O vídeo de hoje é super intimista aqui no sofá de casa respondendo perguntas feitas por vocês lá no nosso Instagram. Então vem com a gente! Fala família Busca Pé, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas perguntinhas feitas ontem lá no nosso Instagram porque eu tava carente, eu tava necessitando conversar daí soltei uma caixinha de perguntas super aleatórias lá no Instagram e aí a gente aproveitou, obviamente, pra trazer aqui pro canal pra vocês também pra vocês conhecerem algumas pessoas de lá do Insta se você não segue, correr pra seguir porque lá no nosso Insta a gente nem sempre tem story, né, tia queira? Nem sempre tem story, mas quando tem é super interativo e informativo também assim como aqui no YouTube. Então corre lá pra seguir, é arroba casal Busca Pé eu tenho certeza que vocês não vão deixar de gostar, né? Faltou aqui as concordâncias, tudo, mas tá tudo certo, vocês entenderam tudo. Bom, a gente trouxe aqui algumas perguntas, né, feitas lá no Instagram pra falar com vocês, mas antes de tudo, vocês já sabem que você que já é de casa eu nem preciso falar, mas vocês tapam os ouvidinhos, deixa eu falar pra quem tá chegando se você tá chegando aqui no canal agora, não se inscreveu, se inscreve por favor que você ajuda muito o nosso canal aproveita também pra curtir esse vídeo e assistir outros, maratonar outros aproveita que hoje é sexta-feira, amanhã é final de semana se banana aí no canal que eu tenho certeza que alguns desses mais de 400 vídeos vai cair no seu gosto pessoal aí e também não esquece de comentar que ajuda muito o nosso canal, faz o YouTube entender que você gosta aqui do nosso conteúdo e divulga aí pra mais pessoas se puder, não esquece de compartilhar lá nas suas redes sociais no seu WhatsApp da vida, no seu Telegram que você ajuda muito o nosso canal afinal a gente trabalha por likes, né minha gente? Então deixa o seu like aí e vambora pro vídeo Bom, bora lá A pergunta do Gabriel Underline e Ama Underline de novo Ele perguntou Tem algum site específico que vocês usam pra procurar apartamentos e tal? Então, sim, temos Inclusive, tem um vídeo bem interessante aqui no canal, bem antigo na verdade com pouquíssimas visualizações então se eu fosse você, corria lá pra ver o vídeo onde o Thiago, ele faz assim ó, na tela do celular ensinando vocês como pesquisar fazendo no computador, né Thiagueiras? ensinando na tela do computador mesmo vocês aprendem, é super legal mas eu vou deixar aqui alguns nomes pra vocês correrem e pesquisarem algumas imobiliárias, tá? Então temos a ImoVirtual a OLX a Idealista.pt Lembrando também que aqui em Portugal inclusive falo muito isso com os membros lá do nosso clube do clube de membros aqui no canal, né? Chamadas que aqui em Portugal ele usa muito o Facebook então tudo que você procura tem no Facebook aqui em Portugal então se você procura casa pra alugar tem no Facebook se você procura alguma coisa pra comprar tem no Facebook oferta de emprego tem no Facebook então faça um Facebook e pesquise bastante informações no Facebook que vocês vão encontrar então por exemplo eu quero alugar uma casa em Torres Vedras vai no Facebook e põe lá casas pra arrendar em Torres Vedras vai aparecer algum grupo com várias informações muito úteis pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar então é isso não esquece de correr no outro vídeo lá pra assistir porque também tá muito completinho agora vamos pra segunda pergunta do Wilson Alves122 ele perguntou o que significa visto D2? o visto D2, galera é um visto pra você que quer empreender em Portugal você tem aí uma graninha tem uma ideia de empresa e você quer investir isso aqui em Portugal daí você solicita esse visto D2 o ideal é que vocês pesquisem bastante sobre o visto sobre como fazer sobre como solicitar tem tudo no Google o que é super importante e ajuda muito aí na sua pesquisa então se baseiem, tá? é um visto interessante é um visto que vai te dar autorização de residência e aí você já entra em Portugal de forma legal então vale super a pena você que já tem dinheiro pra investir tem ideia de investir numa coisa já vir pra Portugal pensando nisso agora a gente vai pra comédia do vídeo, né? o Luiz Demetrio perguntou assim pode usar o celular no avião? aí eu me pergunto pra que ele vai ligar de lá de cima das nuvens? mas calma pode sim na verdade você tem acesso à internet em alguns voos a internet é cobrada em outros voos não mas o seu WhatsApp você pode utilizar lá em cima é óbvio que a rede não vai ficar tão boa porque querendo ou não a gente tá acima das redes de internet de telefonia então a conexão não é tão boa assim mas sim você consegue mandar uma mensagem responder alguma coisa ali de cima além do que assim gente no avião tem aquelas telinhas com filmes e vocês passam o voo inteiro o entretido então se calhar você nem vai precisar tanto aí ligar pra alguém pra falar no telefone então dá pra usar o WhatsApp mas por chamada não bora lá pra próxima pergunta da Jaqueline Sgama ela perguntou precisa de comprovante de vacinação pra entrar em Portugal vírgula e migração em Madrid ou só teste? gente eu trouxe essa pergunta aqui pro canal porque é uma pergunta bem interessante primeiro de tudo ela pergunta se precisa do comprovativo de vacinação pra entrar em Portugal e a resposta pra essa pergunta é não porque aqui em Portugal ainda não está sendo exigido até a data desse vídeo tá galera não está sendo exigido o comprovativo de vacinação na entrada eles exigem o teste negativado ok? só que ela complementa a informação ela vai fazer a imigração em Madrid na Espanha e já em Madrid as regras são outras inclusive no vídeo que a gente deixou aqui nos cartas que está em algum lugar que eu nunca acerto Thiago sempre caga na minha cabeça que está em algum lugar aqui que eu nunca acerto a gente fala sobre a imigração em Madrid e diz que lá em Madrid eles aplicam algumas regras diferentes de outros aeroportos por exemplo o certificado de vacinação é exigido em Madrid mesmo que você só esteja em trânsito ou seja você só faça uma escala além disso Madrid também pede o formulário específico para lá ou seja além de você preencher o formulário da DGS que é pré-entrada em Portugal você também precisa preencher um formulário de escala em Madrid então fica aqui a dica para você que vai fazer escala em Madrid tenha atenção porque lá sim são aplicadas algumas regras diferentes ok? bom próxima pergunta da nossa querida seguidora alicia.carol.l meu nomezinho aí né ela perguntou qual é a melhor época para ir para Portugal achei interessante essa pergunta porque a gente já tem até vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre melhores estações melhores épocas para vir para Portugal então vale a pena a gente falar sobre isso um pouquinho de novo com vocês levando em consideração que a gente está aí entrando em novo ano eu preciso antes dizer para você que a gente está assistindo aqui até agora que Portugal ele tem as estações do ano muito bem definidas ou seja aqui você sente a primavera você sente o verão você sente o outono e você sente o inverno não é igual lá na minha cidade que todo ano parece todos os dias do ano parece que é verão e no mais assim tem uma garoazinha uma chuvinha e só porque é calor o ano inteiro aqui não a gente vê as árvores florescendo as folhinhas caindo neva no inverno faz muito frio enfim dito isso existem sim algumas épocas são mais propícias mas em contrapartida depende muito do que você procura em Portugal se você pretende morar em Portugal então nisso você precisa de um trabalho você precisa ter noção das estações ou das épocas melhores para trabalho aí a sua indicação é que você venha antes do verão porque daí você aproveita as épocas contratuais que geralmente as empresas contratam bastante antes do verão agora se a sua vinda para Portugal é simplesmente para turismo vai depender do que você quer porque Portugal ele é um país quase que 100% turístico aqui tem turismo o ano inteiro porque todas as estações aqui são muito lindas e todo mundo quer visitar alguma coisa em alguma estação então vai depender muito do que você quer você gosta de praia você vem no verão que é entre agosto julho e agosto ali você gosta de inverno vai na Serra da Estrela dezembro até fevereiro, março ali no máximo então existem certas épocas que são melhores para quem vem turistar e existem certas épocas que inclusive é a época do verão pré-verão que é melhor para quem vem morar então se você vem morar o ideal para você é entre abril, maio, junho, julho ali que é antes do verão tá certo? Próxima pergunta do nosso seguidor lá do Instagram o Cairo Underline Lapa ele perguntou quem tem cartão de residência de Portugal ou seja a autorização de residência pode mudar para outro país da Europa e não ser deportado? e a minha resposta por incrível que pareça é sim tá galera a gente que tem autorização de residência em Portugal a gente pode morar fora de Portugal ou ficar fora de Portugal durante seis meses consecutivos ou oito meses intercalados tipo três, seis e dois sabe assim? existe sim essa possibilidade levando em consideração que você precisa voltar para Portugal depois para renovar a sua autorização de residência e para renovar a sua autorização de residência você precisa de alguns documentos então o ideal é que você mesmo fora de Portugal esteja de acordo com as leis trabalhistas e tudo mais entendido? uma outra alternativa que vale a pena a gente falar também é que se você por exemplo for contratado por uma empresa portuguesa fora de Portugal existe a possibilidade por exemplo de você trabalhar na França para uma empresa portuguesa onde seus descontos vão ser feitos todos em Portugal existe essa possibilidade também trabalhar em outro país contratado por uma empresa portuguesa na verdade a gente até tem amigos que fazem isso que ganham muito bem lá e gastam pouco aqui em Portugal porque aqui o custo de vida é mais baixo bora para a próxima o Iago Underline Rocha perguntou tendo visto para entrar em Portugal as fronteiras fechadas ou não interfere ou é só para quem vem a turismo lembrando que assim as fronteiras fechar é uma possibilidade que a gente ainda nem tem previsão então a gente vai falar que é algo que a gente infelizmente não sabe vou falar para você em relação ao que aconteceu no passado quando as fronteiras estavam fechadas para quem tinha passaporte europeu visto autorização de residência ou documento português tinha sim as entradas em Portugal permitida o que estava acontecendo no ano passado na última vez foi que houveram aí algumas questões com os voos e aí o problema já não era mais com a fronteira e sim com companhias aéreas tá então seguindo essa dica seguindo essa fala aí do último ano a gente leva em consideração que se por um acaso as fronteiras fecharem provavelmente você que tem visto você que tem autorização de residência você que tem documento português tem sim livre acesso a Portugal obviamente cumprindo todos os requisitos ali colocados tá certo? o d-underline-tech perguntou é preciso preencher o formulário de assentos antes de fazer o check-in? e a minha resposta é não você tem que preencher o formulário depois do check-in porque no formulário da DGS ou qualquer outro formulário da Espanha por exemplo ele pede o seu local de assento no avião o seu número de assento e o número do seu voo horário de saída e horário de chegada essas informações principalmente podem ser alteradas na hora do check-in como já aconteceu com alguns clientes nossos inclusive de chegar no aeroporto o avião enfim ser relocado para outro voo o avião ter atrasado vai chegar em Portugal em outra hora então o ideal é que você faça esse preenchimento só na hora depois do check-in feito lá no aeroporto mesmo lembrando que é um formulário muito simples o preenchimento é coisa de 5, 10 minutos muito tranquilo tá certo? e a outra minha chará aqui do vocês estão vendo que eu estou cheia de chará no Instagram né a Carol Silveira M perguntou Carol vou voltar para Portugal com residência e meu esposo não ele precisa do seguro viagem ou só o PB4 eu respondi uma pergunta parecida com essa lá no Instagram ontem mas eu resolvi trazer para cá porque eu sei que é dúvida de muitos de vocês seguidores aqui do canal a respeito de seguro viagem e PB4 são iguais? um substitui o outro o que que acontece? e gente a resposta é o seguinte primeiro não são iguais segundo seguro viagem é extremamente obrigatório para a entrada aqui na Europa tá certo? então você não tem como excluir ele da sua entrada se você tem autorização de residência se tem documento português você precisa ter o seu seguro viagem pelo menos para o dia da viagem porque para todas as viagens aqui para entrar na Europa você precisa sim ter o seguro viagem tá certo? o seguro viagem abrange várias outras coisas como saúde como perda de mala como enfim extravio essas coisas assim já o PB4 é um outro tipo de documento que só te dá acesso à saúde só não né só graças a Deus é muita coisa mas ele te dá acesso à saúde e faz com que você seja atendido nos centros de saúde português como se fosse um cidadão português então o PB4 é para que você não pague as taxas elevadas de atendimento de saúde aqui esse documento é um acordo entre Brasil e Portugal aonde permite que você tenha acesso ao direito de saúde durante um ano tendo o documento válido tá certo? geralmente usa esse documento quem vem morar quem vem com visto sabe assim? geralmente essas pessoas que vão passar aqui em Portugal mais do que o período de turista aí solicitam esse documento que inclusive é um documento gratuito tá? agora se você vem para morar em Portugal e não tem documento você precisa além do seguro ter também o PB4 tá? uma coisa não substitui a outra fala voz da razão vale a pena falar que para os europeus os europeus eles são isentos da obrigatoriedade do seguro viagem só que o problema é que se eles tiverem alguma complicação na viagem eles vão ficar à mercê por isso vale a pena pelo menos fazer o seguro de um dia 30 reais gente é pouquíssimo tá certo? que rústia e os sabores nós estamos indo para a nossa penúltima pergunta e quem perguntou foi o Eduardo 0403 1999 eu acho que é a data de nascimento dele ele perguntou faz muito frio nessa época em Portugal e a minha resposta infelizmente é sim galera Portugal faz bastante frio nessa época do inverno principalmente do final de dezembro até o início de fevereiro são temperaturas baixíssimas e ainda mais para quem vai morar ou para quem mora na região do norte de Portugal que é uma região bem mais fria tá? temperaturas que chegam aí a menos graus a um grau então assim faz bem frio e é geralmente durante esse período todo o dia todo e a noite toda inclusive uma coisa que incomoda muito aqui em Portugal durante o período de frio é o vento porque não só faz frio venta pra caramba então você se incomoda além do vento de sentir o frio quer dizer você se incomoda com o vento sabe? então é muito comum você ver vendendo aqui aquelas camisas de aquelas blusas de frio de plástico que chamam corta vento aqui em Portugal esse nosso último inverno foi o sexto inverno que a gente passou aqui e eu tive a experiência como eu trabalhava no posto de gasolina ainda de madrugada por vezes vários dias praticamente durante todo o inverno de manhã os vidros do carro estavam todos cheios de gelo e aí era um trabalho pra poder tirar o gelo pra poder jogar água ou fazer alguma coisa estraguei algumas escovinhas ali do vidro algumas vezes o limpador de vidros algumas vezes vocês acompanharam aqui no canal acho que tem bastante vídeo aqui da época do inverno passado pois, uma dica boa é você colocar um papelão à noite e aí todo o gelo que bater vai bater em cima do papelão de manhã é só tirar o papelão o vidro vai estar limpo e maravilhoso só fui descobrir isso no final do inverno graças a Deus que esse ano a gente não vai ter isso né tia queira exato ah, tudo bem e vambora pra última pergunta e essa eu deixei cabulosa pro pro último epa por último nossa, tô toda embolada hoje e a Katia Katiana deve ser Katiana Santos 1 perguntou vocês chegaram a cogitar morar nos Estados Unidos? e aí galera se você é assido aqui do canal você sabe a resposta porque tem playlist aqui do canal contando a nossa história onde a gente conta tudo lá e a resposta é não não sinceramente gente nunca passou pela nossa cabeça Estados Unidos pelo contrário já passou Londres vocês sabem disso tem contando lá na nossa história a gente já pensou na verdade a ideia de sair do Brasil surgiu de um convite feito pra que nós fôssemos morar em Londres e Londres sim era uma possibilidade inclusive é um lugar que a gente quer muito conhecer que a gente já organizou duas vezes viagem pra lá e não deu certo Deus tem alguma coisa com a gente lá naquele país enfim e a gente não nunca cogitamos morar nos Estados Unidos enfim pela língua pelo tempo pelo frio eu sinceramente não gosto sei lá não me atrai em nada Estados Unidos apesar de que eu sei que muitos brasileiros sonham tem aquele sonho americano não sei o que e eu particularmente não nunca tive nem eu nem Tiago e aí a gente nunca sonhou com Estados Unidos tá eu sei que é uma pergunta feita por muitos de vocês então eu resolvi trazer aqui pra vocês entenderem um pouquinho mais se você que é novo aqui no canal quer entender um pouco mais a nossa história a gente tem a playlist Nossa História a playlist se chama Nossa História Mesmo então corre lá pra assistir porque lá a gente conta como foi o nosso planejamento quais eram as nossas ideias iniciais como a gente chegou em Portugal que ajuda nós tivemos então tem tudo lá valores inclusive que a gente trouxe pra morar aqui em Portugal isso em 2017 então o ideal é que você assista assim porque tá bem legal e é isso acho que foi legal eu falo sério eu gostei desse bate-papo aqui com a gente gostei de falar aqui tete a tete com vocês no meu sofá maravilhoso ai obrigado pela sua companhia e o meu obrigado vai em especial a essas pessoas aqui gente o clube de membros tá cada vez mais bombado graças a Deus e a vocês aí que confiam no nosso trabalho gostam da gente apoiam o nosso trabalho então muito obrigado se você ainda não se inscreveu corre lá tem a opção aqui do lado seja membro e aí tem quatro níveis de membro você pode dar uma olhadinha e ver o que se encaixa melhor no seu perfil financeiro obviamente e também no perfil de dinâmica do que você precisa de ajuda enfim eu conto muito com a sua participação lá no nosso clube de membros tá certo essa semana inclusive tem chamada com os membros a nossa mentoria em grupo lá no WhatsApp tá certo então é isso galera eu espero muito que vocês tenham gostado de passar aqui esses minutinhos comigo hoje o vídeo é da Carol o Tiago tá sempre ali do outro lado da câmera então não se esquece do seu curtir que você sabe quando eu tô com o Tiago eu já peço o like sozinha então eu mereço explodir esse like pelo amor de Deus então deixa o seu like aqui comenta o que você achou dessas perguntas aí inusitadas comenta também se você tem vontade de morar nos Estados Unidos porque eu sinceramente não tenho tenho vontade de conhecer isso eu tenho de lá na New York na Disney enfim comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever também e divulgar aí pra mais pessoas o nosso canal eu fico por aqui a gente se encontra no nosso próximo vídeo então até lá tchau